E aí galera, tudo certo com vocês, tudo belezinha, tudo numa nice, como vai que... Não, calma, calma, opa, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. E aí meus queridinhos, como estão vocês, tudo beleza, tudo certinho, tudo numa boa, tudo tranquilasso, hoje domingo aqui, domingo, vocês gostam de domingo? Eu adoro domingo, vamos botar a linha pro Poodle aqui, que ele está com sede e vou conversando com vocês. Galera, ó, hoje o vídeo está sensacional, tá? Foi ideia dos inscritos desse vídeo, então meu querido, comente aí alguma ideia top também, comente uma ideia, comente uma ideia top pro PKTDzinho, uma atualização que você diz assim, ó, Guter, eu quero essa atualização porque essa atualização vai ser demais. E eu vou olhar teu comentário, se for uma atualização muito boa eu vou dizer assim, ó, é verdade. E vou gravar e vou falar aqui em vídeo, meu querido. É, porque, porque, meu, meu, uma atualização que seria muito top, que eu acharia, meu, sério, sério, eu quero muito kart, cara, eu quero muito brincar de kart aqui no PKTDzinho, sério mesmo, sério mesmo, não, vocês vão ter que ver, não, sério mesmo, sério mesmo. Porque imagina tu poder brincar de, meu, não, sério, sério, brinca de kart, cara. Nossa, e não, melhor ainda, melhor ainda, meu Deus do céu, não, essa eu quero ver. Eita, o boneco foi para o fundo, essa eu quero ver, ó, quem aí já foi em parque de diversão e brincou naqueles carrinhos de bate-bate. Ah, é top demais, não é? Nossa, eu adoro, não, sério, até hoje, desde pequeno até hoje, e é um brinquedo muito da hora pra se brincar, galera. Sério mesmo, sério mesmo, é muito top, é muito top. Vamos aqui na Cruise Run aproveitar para treinar, né, galera? Vamos treinar, vamos treinar aqui na Cruise Run. Ah, já está acabando, hein? Ele deve estar acabando aqui. Vamos treinar na Cruise Run porque vem novidade na Cruise Run. Eu já soltei vídeo, já soltei imagens novas da Cruise Run. Que, meu querido, vem umas paradas novas, vem uma parada muito doida aqui, tem um canto que vai ter uma parada aqui. Vai ter fases novas, vai ter muita coisa nova acontecendo, galera. Então se inscreva no canal, ativa o sininho pra te não perder nenhuma novidade, cara. Nenhuma novidade, não perca nenhuma novidade porque, cara, vai que o teu amiguinho já sobe nas novidades, vai estar lá jogando na nova atualização e tu não pode nem jogar porque ele já está na nova atualização e tu não atualizou o teu PK-XD, meu querido. Ai, ai, não quero isso pra você, meu querido. Então se inscreva no canal aqui e também se inscreva no segundo canal, Guter Games, que lá eu vou trazer live de PK-XDzinho. Ó, meu Deus do céu, vai lá, cara, vai lá. Por que, meu querido? Por que? Não, primeiro, primeiro que tu vai jogar comigo. É, eu vou adicionar você, meu, eu vou adicionar umas pessoas pra jogar comigo. Tu não tá acreditando? Não tá acreditando, né? Não, duvido tu deixar o teu nome aí, então. Deixa o teu nome, a tua hashtag que eu vou te adicionar, galera. Vou selecionar alguns aqui aleatoriamente, tá? Eu vou selecionar aleatoriamente pra todo mundo ter a chance de jogar porque toda live eu vou adicionar mais gente. É, é uma verdade, ó, toda live eu vou tá adicionando algumas pessoas na live, eu vou selecionar e vou avisar vocês, claro, vou avisar vocês da live, porque daí você tem a chance de jogar comigo na live que seria top, ó. Ih, me desafiou, me desafiou, eu não consegui ler o nome dele. Me desafiou assim de nada, meu querido. Eu não quero ver. Eu não quero ver, meu. Ele tá me seguindo, tá seguindo meus passos. Tá seguindo meus passos. Ah! Caiu de novo. Vou pro lugar errado. Cadê ele? Uh! Vamos, 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 vamos. Eita, bugou aqui. Legal, hein? Bugou, bugou, legal. Ah! Bugou duas vezes. Vamos, 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 vamos. Ah! Uou, atravessou. Tá suave. Se atravessou, tá suave. E vamos lá. Meu, a Cruise Run vai ser muito mais... Galera, massa. Eu tô vendo que a Cruise Run vai ser muito mais hard. Eu... Oh, já pensou ter a opção de selecionar? Ah! Não! Não que eu caí. Já voltamos, gente. Ah! Então aqui voltamos. É, galera. Ó, eu acho que a Cruise Run vai ficar muito mais difícil. Muito mais hard do que ela já está sendo, galera. Porque, meu. Ela é difícil, galera. Ela é difícil, meu. Quero ver quem consegue fazer em menos de um minuto ali na Cruise Run. Duvido se você consegue. Não, eu vou tentar agora. Não, eu vou tentar agora. Agora eu vou tentar. Vou tentar fazer essa Cruise Run em menos de um minuto. Duvida? Comenta aí se tu acha que eu não vou conseguir. Não, comenta agora. Comenta. Pode comentar. Comenta, meu querido. Comenta assim. O Guter não vai conseguir. Comenta, comenta. Que eu vou conseguir na sua cara, meu. Tomara. Tomara que consiga, né? Já pensou. Não consigo, credo. Vamos então, vamos então, vamos então aqui. Vamos entrar, correndo em andamento. Enquanto a gente espera aqui a corrida, já volto, galera. Já volto para essa corrida sensacional. E, meu, já vamos falar de uma atualização dos inscritos. Cara, que, meu, não. Eu acho que vai ter. Eu acho que vai ter. Mas, já voltamos. Se liga. Voltamos. Não, agora vocês vão ver eu fazendo em menos de um minuto. Sem armadura. Sem armadura, galera. Será que é possível? Eu falei, né? Eu falei que ia fazer, né, meu? Não, agora eu vou fazer. Vou tentar. Vou dar a minha... Nossa, eu vou dar tudo de mim agora para ganhar. Vamos lá. Vamos lá. Bora, bora, bora. Nossa, tomara que eu consiga, galera. Tomara que eu consiga. Estão torcendo por mim? Vocês estão torcendo por mim? Torça para mim. Torça, torça, meu. Vai que eu não consigo aqui, não? Eu quero ajuda de você. Eu quero ajuda de você. Opa. Já ganhei um tempinho aqui, hein? Já ganhei 35. Nossa, perdi todo o meu tempo aqui agora. Ai. Ai, não. Não. Uh. Deu, consegui. Eu não sei se isso aqui é a parte mais rápida, hein, galera. Eu nunca sei se isso aqui é a parte mais rápida. Mas parece que... Quase cai na água. Ai, não cai na água. Boa, 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 boa. Vamos, 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 vamos. Devia ter esse negócio de laranja lá para te botar na casa, né? Eu queria. Se bem que nem cabe na casa. Nem deve caber. Essa aqui. Ah. Ah. Não. 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 Tá, eu vou conseguir. Ainda dá, ainda dá. Ainda dá dentro. Ah. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Tava muito bom para ser verdade, né? Ah. Ah, não, galera. Não. 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 Não consegui. Não consegui. Eu acho que eu não consegui. Será que eu consegui? Ah. Beleza, beleza, beleza. Não dá nada, não dá nada. Ah, não consegui, gente. Não consegui. Mas vocês viram ali que foi as portas, né? As portas estavam fechadas. Era para estar aberto. Não sei porque estava fechado. Não é verdade? Mas, galera, vamos falar agora sim de Natal. Então, galera. Um Natal aí. Ai, que bonitinho, bonitinho, bonitinho. Pera que tem o nome de Boodle. Ah, brincadeira, brincadeira. Mas, então, galera. Vamos falar de Natal? Vamos falar de Natal? Vamos falar de Natal. Esse Natal do PKGDzinho, cara, eu estou esperando, olha, muita coisa na hora, tá? Muita coisa na hora. Muita geminha. Muita moedinha para nós. Ah, é, meu. Eu quero muita geminha. E vocês? Comenta aí se você não quer muita geminha aqui no PKGDzinho. E uma coisa que os inscritos falaram demais, demais. Não foi só um, tá? Não foi só um que falou. Que gostaria que tivesse minigame. Minigame? Minigame de Natal. Sabe minigame de Natal? Que seria top? Minigame que tu posta. Olha, tipo assim, ó. Tem uns amiguinhos. Dá ali, né? Vamos aqui, ó. Vamos aqui, vamos aqui. Vou mostrar pra vocês o quanto é isso. É um pequeno motorrado mesmo. Tens aqui, né? Daí tu começa o minigame aqui, ó. E tá vendo essas casas aqui, né? Ó, o minigame é o seguinte. Você pega 10 presentes. E vem e tem que ir na casa. Eita. Tem que ir na casa. Dá aí na casa. Você deixa em qualquer lugar. Qualquer lugar? Qualquer lugar. Clicou aqui, ó. Daí tu clica, clica. E deixou o presentinho. Daí você vai pra casa e deixa o presente. E a pessoa que ganhou o presentinho, ganha... Eu não sei. Talvez... Eu não sei. Ele não falou... A pessoa não deu toda essa ideia. Tô falando por mim agora. Poderia ganhar... Geminha. Baú. Baú. Poderia ganhar um baúzinho com geminha e moedinhas. E quem sabe um baú com um presente de uma roupinha que seria o baú especial. Meu, não seria top. Pô. Olhando agora, eu vou ser a ideia. E você, gostou? Depois de nada receber presentinhos assim de geminha e moedinha na sua casa. Nossa, seria muito top. Comenta aí. Comenta aí a sua ideia. Se você gostou dessa ideia. E comente uma ideia melhor, então. Deixe um comentário aí que a sua ideia é muito top. Se a sua ideia for top, eu vou trazer pra você. O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus, vocês viram isso? Mas é isso então, galera. Muito obrigado. Espero que tenham se divertido aqui comigo. Beijão, beijão. E até mais. Valeu.